Hoje é aquele dia de projeto, viu? E a gente tá aqui com essa XRE 300 cilindradas Pra fazer um projetinho nela E deixar aquele talento Mas se liga como a moto tá E se você assistir até o final desse vídeo Você vai ver como essa moto vai sair daqui Fazer aquele antes e depois pra você entender Como essa moto tá Essa moto, a gente já tinha feito essa alça no preto fosco liso E a rabeta ali A gente tinha vindo um tempo atrás pra fazer esse projeto E hoje ele vai dar uma mudada realmente Literal Nessa moto A gente vai fazer outro projeto nela Pra dar uma mudada no visual E deixar ela bem diferente Então se você quer saber como essa moto vai sair Vá assistindo esse vídeo que eu vou deixar aqui Da XRE Que ficou pronta, né? No projetinho Rally Então a gente iniciou esse projeto Só não fizemos o bico dela Porque realmente o material não aderiu à textura da peça Então vou mostrar pra você como ficou o resultado Como ficou bonita essa moto A gente fez o envelopamento dessa asa aqui Por completa no vermelho Pra poder fazer a aplicação do recorte Esse detalhe em preto a gente fez a mão E o restante do recorte foi todo eletrônico Deu um pouquinho de trabalho pra enquadrar na metragem dela Mas esse é o resultado que a gente tá liberando Essa moto também foi feita a tampa lateral no black E a aplicação da faixa Mas olha que visual já deu Chega a moto acendeu Essa moto chegou toda preta Saindo com esse visual aqui Sensacional, né não? Liga aí se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Deixa aquele like e seu comentário Pra gente poder trazer no vídeo Desses antes e depois Como é o caso dessa XRE Tchau, tchau, tchau Obrigado.